Se as águas do barriga quiserem te arrumar Me segura na mão de Deus e mais Se as desejas dessa vida quiserem te sufocar Me segura na mão de Deus e mais Me segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela é a de sustentar Não tema cega a diante e não pode espalhar Me segura na mão de Deus e mais Se adorar, me levar e me dançar Se adorar, me levar e me dançar Me segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela é a de sustentar Não tema cega a diante e não pode espalhar Jesus, segura na mão de Deus e mais Se adorar, me segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Você é lá! Você é lá! Ela se sustentará! É um tema Seja de arrem Minha roda E sua vida Se não É a mão de Deus E eu Limp! 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 Obrigado.